Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês um vídeo sobre algumas curiosidades sobre a marca Chevrolet. Se você gostar, deixe o seu like e se inscreva. A Chevrolet foi criada em 1911 em Detroit e o nome Chevrolet foi escolhido porque era mais fácil ser memorizado. O primeiro carro que foi criado é a série C Classic SEX, em 1912 e outro que esta sendo produzido era o Elite. A partir de 1915, a Chevrolet começou a disputar com a Ford, lançando o modelo 490, nome dado por causa do preço, o cifrão 490. A GM foi comprada pela Chevrolet em 1916 e em 1927 a Chevrolet conseguiu a primeira colocada nas vendas. Por fim, depois de 2005, os seus produtos estavam sendo comercializados em cerca de 130 países. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva.